Olá, a unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses voltou a oferecer o serviço de vacinação antirrábica animal a partir desta semana. A unidade móvel está posicionada na mini Vila Olímpica do Coroado, na Alameda Cosme Ferreira, número 829, na Zona Leste. O atendimento é feito de segunda a sexta, de sete da manhã até uma da tarde. Para vacinar o animal, é necessário que ele tenha a idade igual ou superior a três meses e que esteja em boas condições de saúde. A vacinação antirrábica animal também é oferecida na sede do Centro de Controle de Zoonoses, que fica na Avenida Brasil, sem número, no bairro Compensa. E funciona de segunda a sexta, no horário de oito da manhã até quatro da tarde. Para agendar vacinação, acesse ccz.manaus.am.gov.br. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.